Olá Bianca, olá você de casa! Finalmente chegou o dia mais esperado e festejado da semana, a sexta-feira. E pra te ajudar a escolher pra onde ir durante todo o fim de semana, o Kulturama separou as melhores dicas pra você não ficar parado nenhum dia. Fica ligado que tem muita atração bacana rolando na cidade. E fica ligado nas estreias do cinema dessa semana. Estreia nessa semana no Cine Lume o filme Numa Escola de Havana, nomeação oficial de Cuba para a categoria Melhor Filme Estrangeiro, no Oscar 2015. Ele conta a história de Shala, um garoto de 11 anos que vive com sua mãe viciada em drogas. Pra sustentar a casa, ele treina cães de briga, indiretamente ajudado por um homem que pode ser ou não pode ser seu pai biológico. As dificuldades de sua vida refletem na escola, onde ele é aluno de Carmela, porque ele tem um grande respeito. Mas quando ela fica doente e tem que se afastar, Shala não se adapta à nova professora, que sugere que ele seja transferido para o internato. Está em cartaz também o filme O Pequeno Príncipe, onde no centro de tudo está a pequena garota, que está sendo preparada por sua mãe para o mundo adulto no qual vivem. E é interrompida por seu excêntrico e amável vizinho, o Aviador. O Aviador apresenta sua nova amiga a um mundo extraordinário no qual tudo é possível. Um mundo ao qual ele mesmo foi apresentado há muito tempo pelo Pequeno Príncipe. E é aí que começa a jornada mágica e emocionante da pequena garota pela sua própria imaginação e pelo universo do Pequeno Príncipe. E é onde a pequena garota redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas e que o que é realmente essencial só pode ser visto com o coração. Para quem curte um bom espetáculo, dá uma olhada na programação dos teatros de São Luís. No sábado, o Teatro Arturo Azevedo recebe o espetáculo infantil O Pequeno Príncipe, com o elenco da Companhia Mambembe de Teatro Infantil do Rio de Janeiro. E tem início às 5 da tarde. No domingo, a Companhia Carioca apresenta o espetáculo Três Porquinhos, também no Teatro Arturo Azevedo, às 5 da tarde. Para você que quer sair de casa, mas não está afim de muita badalação, aqui vão as dicas de bares para você aproveitar nesse fim de semana. No Bar do Borel, no Anil, nesta sexta, você confere a noite da pegação, com o Sele Samba e Forró Vida de Play, a partir das 9 da noite. No Bar Casa das Dunas, na sexta-feira, você confere o Lounge Dunas, que conta com as bandas Motown e Panda S.A., com o melhor do pop rock nacional e internacional para você, a partir das 8 da noite. Para você que está procurando agitação, o Kulturama trouxe as melhores festas que vão animar a cidade nesse fim de semana. Nesta sexta-feira, no Gardens Country Pub, você confere o cantor Vinícius Estrela, o príncipe da Rocha Nejo, cantando seus maiores sucessos. Além disso, tem a banda Levada do Teco, banda 01 e muito mais, a partir das 10 da noite. E na boate Life Club, prepare-se para entrar em um mundo deliciosamente mágico. Vem aí a fantástica fábrica da fuleiragem, sábado, dia 19 de setembro. Você vai se deliciar com o som dos DJs Steverson, Leandro Moraes e Macau. E o show recheado de novidades da banda Rockville, a partir das 11 da noite. E olha só os shows que vão rolar na cidade nesse fim de semana. No Teatro Arthur Azevedo, nesta sexta-feira, a cantora Ângela Rovô se apresenta cantando seus melhores sucessos e levantando o astral de quem decidir prestigiar o espetáculo. É hoje, a partir das 9 da noite. Viu só, Bianca? O fim de semana está cheio de coisa boa para você curtir e não ficar em casa nenhum dia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, envia para esse e-mail que está aparecendo na sua tela. Hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem eu volto com mais Culturama para você. Até lá! E aí